e como é que a matinha aqui quem fala com vocês é dix99 e pessoal como podem ver eu agora já tenho um novo assalto para gravar ok eu até vos vou mostrar agora tipo uma câmera com ela ok então em três dois um para lá vocês ok vou então mostrar-vos aqui a câmera ok olha aí e pronto já está espera falta uma como é que a matinha tem aqui quem fala com vocês é dix99 e pessoal sei lá mano vocês gostam deste novo é e aí eu acho que não vou gravar os vídeos já seria mas pronto agora sim e pá espero que gostem deste mini vlog e tchau